Olá galera, tudo bem? Aqui é meu canal André Vitória. Eu peço aos senhores que deixem o like e se inscrevam. Tamo junto, bora pra notícia. Como todo mundo já sabe, o Vitória contratou o zagueiro Ian Souto, é do Goiás. Mas o sub de notícia é que uma grande promessa já teve proposta até de time do exterior. E veja aí nessa publicação, a multa recisória desse zagueiro Ian Souto é de 10 milhões de euros. Se tem uma multa alta dessa, é porque o zagueiro tem qualidade. Então, esse zagueiro é jovem, mas tem potencial e vem pra somar. Finalmente o Vitória contratando um jogador que tem potencial. Eu nem acredito que o Vitória contratou esse jogador. Mas primeiro, vamos ver ele jogar, pra depois nós tirar nossa conclusão. Ah, o lateral Felipe Vieira vai chegar amanhã. Lateral Felipe Vieira, que o Vitória contratou do Londrina por empréstimo. E o atacante Pabro Diogo já tem pré-contrato assinado e chega a semana que vem. O dia ainda não foi marcado. E aí, vocês estão gostando dos novos reforços do Vitória? Eu gostei desse Ian Souto e eu gostei do Fumaça. Pra mim, são os dois melhores reforços do Esporte Clube Vitória. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esteja gostando também das contratações. Mas o Vitória tá montando um time interessante com jogadores experientes e com jogadores jovens. E outra coisa, do time do Vitória que jogou o primeiro semestre, tem algumas peças interessantes, como o Elito Nen, o Diego Torres e o Léo Gamalho. Pra vocês, essas contratações vai dar certo? Pra mim, eu acho que vai. E vamos torcer que o Dena e o Vitória vão te parceriar. Então, galera, espero que tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Fui. Até o próximo vídeo.